O retorno do Renatinho, o que você imagina para ele? Titularidade, briga ou deixa na reserva para ficar com o Tete um pouquinho mais? O que você imagina, Zé? O trabalho da semana nós vamos observar, aqueles que vinham jogando e os que estão, que logicamente saiu por suspensão, mas nós vamos avaliar, vamos fazer experiência durante a semana, nós temos aí um pensamento dentro daquilo que o Ilha trouxe para nós, das informações do Guarani, então nós vamos encontrar uma solução, uma saída para poder aproveitar os jogadores que a gente sabe que tem condições de mudar uma situação dentro do jogo. Em relação ao jogo lá do Aliquim, o que é que precisa melhorar o Santa Cruz, na sua opinião? Eu acho que acima de tudo é necessário a gente cadenciar um pouco mais, né? Ter um equilíbrio, ter um controle melhor do jogo, o tempo todo num gramado daquela situação, na parte técnica, eu não posso até, seria até da minha parte, cobrar dos jogadores, porque a dificuldade é muito grande, foi mais na vontade, na raça, na disposição, e mesmo assim, eu acho que a atitude, a coragem, a vontade, a imposição, a iniciativa de buscar o resultado no início do jogo, isso é fundamental e eu acho que nós temos que continuar mantendo esse espírito. Jogar como um time grande com a bola e sem a bola todo mundo tem a obrigação de marcar. Zé, essa sua dúvida sobre a formação do time para domingo, dúvida sim, para a gente, né? Ela seria mais em respeito à entrada do Renatinho no lugar do Tete, ou de repente a gente pode ter uma mudança na tela direita, que mexeria também no meio campo? É, nós estamos, pelo que eu vi o tape hoje, eu tive a oportunidade de assistir e, lógico, as informações que eu tenho, sem dúvida nós vamos encontrar um adversário que vai esperar e vai jogar no nosso erro, então nós precisamos trabalhar a semana, vocês já viram aí o trabalho, é jogada de cruzamento pelos lados, jogada de improviso, jogada individuais, finalizações, bola parada e o que é mais importante, né? O jogador precisa sair da marcação, então a gente hoje tem jogadores que tem essa característica, o Tete tem, o Renatinho tem, o Natan tem, né? Todos eles têm essa característica, o Cunha é um jogador de velocidade, o Rodrigo está entrando em forma, então eu acho que aquilo que nós vamos pedir durante esses dois dias de treinamento que resta é a parte do conjunto, né? E vamos fazer, vamos ver com a formação com ou sem, talvez até com todos eles dentro, né? Vai dar um pouco mais de criatividade e de velocidade, tudo isso a gente vai aproveitar nos treinamentos. O fator gramado vai ser um diferencial nesse jogo, já que na primeira partida as condições de gramado de João Pessoa não eram boas e aí a bola corre melhor para os dois times aqui? Eu acho que na parte técnica vai ser bem superior, acho que nós vamos ter um jogo bem melhor, um jogo mais, vai fluir mais, um jogo que vai ter uma qualidade melhor de torcedor, agora nós não podemos sairmos da forma que a gente sempre, às vezes, joga em casa no comportamento da nossa torcida, nós temos que ter um time organizado, saindo bem posicionado, sem desespero, sem ter que ganhar de qualquer jeito, nós vamos buscar o resultado naturalmente, os gols vão sair e é lógico que vamos encontrar um adversário que vai individualizar, que vai esperar, que vai jogar no nosso erro, então por isso que a gente tem que trabalhar a semana em cima dessas possibilidades, então manter a humildade e saber que o adversário vem aqui para jogar contra o Santa Cruz é diferente de jogar contra o Santa Cruz de Natal, então por isso que a gente tem passado para os jogadores que nós temos que trabalhar com a maior dedicação possível para fazer um jogo a nível de conquistar mais um resultado, é um jogo de seis pontos. Zé, no Pernambucano, encontrar o Meia, que seria o companheiro de Wesley, foi até uma dificuldade no começo, muitas alternâncias, testes, para ver quem se firmava, e agora na Série D, o time encontra-se por três Meias que estão com condições de jogar ao lado de Wesley, eu queria que você falasse um pouco das características de cada um, do Renatinho, do Natan e do Tete, do que cada um pode acrescentar particularmente à equipe, caso entre como titular. É, para jogar ao lado do Wesley, todos os três têm que, logicamente, ser criativos, ter um improviso, ser um jogador que seja audacioso, que também saiba sair da marcação e seja um jogador que tenha o drible, né? E eu acho que o Renato tem essa possibilidade, um jogador de velocidade, o Natan já é mais um jogador que sai da marcação, um jogador que entrou bem, né? E a gente sabe da qualidade do Renato e o Tete é um jogador técnico e que também tem uma boa criação, uma boa articulação, é um armador, um organizador e é um jogador que, sem dúvida, ainda não entrou nas suas reais condições, como o Rodrigo também não. Mas eu acho que dos três a gente vai trabalhar a semana para poder definir um dos três que começa, né? é, para fazer essa, esse, para compor ali junto com o Wesley. Talvez, quem sabe, a gente pode até utilizá-lo, é, mais de um meia, né? Que pode ser que o adversário nós vamos analisar direitinho para poder definir, é, tentando buscar uma formação que encaixe melhor para jogar em casa. Zé, é claro que no campo das especulações, mas recebemos a informação de que o Eduardo Arroes, lateral da Ponte Preta, poderia interessar. Ninguém melhor do que você para responder se interessa ou não, né? É, não, jogador, dentro das informações, são muito boas, é um jogador que, naquilo que a gente quer, na forma que a gente quer jogar aqui, vai encaixar, né? Lógico que a gente torce para tudo dê certo, que a diretoria resolva, né? Mas um jogador, um grande jogador interessa, ele é um grande jogador. Ok, então. Zé, para fechar a minha parte, você fez uma movimentação hoje, que é característica da Futebol de Salão, que há tempo a gente não vê trabalhar em alguns clubes, não, não falo nem aqui, né? Mas treinadores, que esquecem, é questão do rodízio lá na frente, principalmente movimentação. Como é que você analisa a movimentação do seu ataque hoje? O que é que você pretende? O que é que você imagina, de repente, para aprontar? Já que você até pediu para não filmar. O que é que você pode adiantar, então? Dar um tiro a gosto para a galera. Não, a gente faz as jogadas para realmente recapitular e marcar no subconsciente dos jogadores. Tudo é entrosamento, tudo é repetição e a gente aprimora nos treinamentos. A gente faz a jogada aqui, se pelo menos uma ou duas jogadas dessas no jogo, já é uma grande, para nós já é importante. Então, eu acho que a gente tem que voltar a repetir, tem que fazer isso que a gente fez lá na pré-temporada. Vamos voltar a trabalhar. E acho que o Santa Cruz vai melhorar muito no campeonato, dentro da Série D. É lógico que a gente fez o campeonato pernambucano, perdeu alguns jogadores, mas os outros que estão entrando, estão entrando e estão correspondendo. A gente espera que dentro da nossa casa, perante a nossa torcida, dentro do nosso campo, a gente possa ter um desempenho até melhor do que teve lá no jogo contra o Alecrim. Claro que a Série D é tudo nivelado, mas você acha que o Guarani é a equipe mais que se destaca nesse grupo de Santa Cruz, que vai dar mais trabalho? Eu acho que o Santa Cruz precisa, acima de tudo, ter humildade e respeitar, não subestimar ninguém. Tem que continuar trabalhando, sabendo que a cada jogo é uma decisão. É um adversário que vai jogar fechado, o torcedor tem que ter paciência e a gente precisa construir com tranquilidade, com equilíbrio e ter o controle e ter o equilíbrio do jogo. Isso é que é importante para a gente conseguir a nossa segunda vitória e é um jogo de seis pontos, por isso que é um jogo de paciência. Só uma última pergunta, só para a matéria especial. É porque o Santa Cruz...